Eu estava assistindo esse dia, mas isso acontece, porque está ali no UTP, aí ele sem querer ele passou, a minha fala também. Muita gente acha que vocês eram brigados por causa disso. Zero brigados, mas é difícil contar, aí a câmera passou pra mim, se a câmera tivesse ficado só nele, eu não ia ter falado nada, como passou pra mim, eu falei, é, sou eu William. Não, isso é uma mentira. Muita gente tira conclusões, né? Mentira, eu aprendi muito nesses 10 anos e meio com o William Wack no Jornal da Globo, pra mim ele é o jornalista brasileiro que mais entende geopolítica internacional. Eu também acho, também acho. Nunca, com certeza. Muito bom. Eu nunca tive problema nenhum com ele, foi um aprendizado. Quando eu entrei no Jornal da Globo, eu não deixo você perguntar, né, desculpa. Vai fundo, vai fundo, vai fundo. Então eu vou trabalhar pouco hoje. Vai fundo, vai fundo, vai fundo. Quando eu entrei no Jornal da Globo, o William tinha de profissão que eu tinha de vida, então vamos respeitar, né? Lógico. Lógico, aprendi muito com ele. O pessoal tira a conclusão por causa do que vê na TV, achava que vocês eram brigados. Aqui, por exemplo, o pessoal, por preconceito, só porque vê isso na TV, acha que eu sou amigo do Diguinho. Sim. Mas só uma coisa. Cristiane Pelagio, pode botar aí no YouTube aí, acabou de falar diretamente que William Wack é um velho. Ó, vamos lá, vem cá, ó. Porque ele entrou com a idade, né? Você já caiu de... Não, Rupert, deixa, peraí, vamos lá. Mas ele é velho mesmo. Eu consigo mais gente, mas... Qual é o problema? Agora fala que o Roger é novo, não é. Não é. Vamos ser verdadeiros. Olha o etarismo aí, hein? Vamos ser sinceros. Sou uma defensora dessas bandeiras aí. Vem cá.